Eu estou aqui na Etilux para falar sobre luminárias de mesa. Larissa Vilasca, ela que é arquiteta, vai dar algumas dicas dessas peças que são decorativas e super bacanas. Larissa, luminárias de mesa servem para ler, estudar, trabalhar e dão um charme todo especial aos ambientes, né? Com certeza. Além de iluminar, pontuar a iluminação nesse ambiente de estudo ou de trabalho, ela também é uma peça decorativa. Quando não está acesa, ela faz parte do ambiente, né? Compõe a decoração do ambiente e dá muito charme para esse ambiente. Larissa, a luminária de mesa, ela realmente ilumina ou é mais para dar uma bossa ao espaço? Ela é para dar uma bossa no espaço. Eu acho que ela ilumina pontual, ela ajuda a iluminar, mas a gente tem que ter iluminação técnica, tem que ter uma iluminação central no ambiente que vai fazer a iluminação de fato do local. Agora um detalhe, quando a gente fala de luminária de mesa, realmente como ela vai dar essa bossa ao espaço, ela tem que ser bem escolhida, né? Tem um estilo mais clássico, aqueles mais tradicionais, com aquelas cúpulas, né? Que a gente já conhece. Mas tem também esse toque moderno que você já separou aqui para a gente. Com certeza. Eu separei aqui três modelos que eu achei muito lindos, são da marca Leclerc, a gente encontra aqui na Etilux. Todos eles estão com essa pegada bem moderna, contemporânea, com um toque de dourado, um pouco de preto, uma pegada industrial também. Isso está super em alta, a gente tem usado muito nos projetos. Gente, eu amei. Cada uma delas, dá vontade de levar tudo para casa, né? Olha essa dourada, que luxo. Um dourado assim, mais escovado, ele não é aquele brilhante, né? Reluzente. Isso, ele está um dourado escovado, ele dá um charme ao ambiente, mas também não chama atenção demais. Acho que ele está bem no ponto. Tem com essa pegada moderninha das bolinhas, que estão super em alta também, né? Esse das bolinhas está muito em alta. Essa bolinha está sendo usada demais, né? Não só em luminária de mesa, como também em arandelas pendentes, a gente tem visto muito. Então, assim, trazer a bolinha para a luminária de mesa também, eu acho que dá uma bosta na decoração, dá um charme maior também. E para quem gosta aquele toque, né? Do couro, né? Um couro fake. É bom, né? A gente lembrar disso. Tem essas também aqui mais requintadas, sabe? Achei um charme essa, né? Essa está lindíssima, né? Ela misturou um pouco do dourado com o preto, uma pegada industrial e ainda tem esse toque do couro que deu um charme nela. E quem acha que as luminárias são só para os adultos, está muito enganado. Aqui na Etilux, as crianças também têm vez com essa pegada lúdica e divertida, né, Larissa? Ah, com certeza. Aqui na Etilux tem muita opção, tem uma variedade muito grande de luminária de mesa, os abajurs infantis. São várias cores formadas, tem de carrinho, de bichinho, tem de flor. É muito bacana essa variedade aqui. Super bacana, né? Aqui na Etilux, a gente tem opções para iluminar a casa inteira, né, Larissa? Tem, tem muita opção de luminária de mesa, tem também de pendentes, de arandelas, de luminários infantis. Tem que dar uma passada aqui para olhar, né? Para conhecer a loja.